E aí galerinha do meu canal, salve para nós, salve Eu vi, eu vi maior maré de azar, mano Eu tenho que tirar o tipo de tita que eu tenho virado na feira Eu tenho que tentar matar os máximos ali, tá ligado? Tá foa Eu tenho que dar uma bolada, eu tenho que tentar matar os máximos Se tu der, eu tenho uma maior maré de azar Falou E aí a gente vai, a gente vai me terminar Vim, eu preciso, vim, eu preciso Vamos lá, ele tá agora Aplausos 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. Amém. 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 Então essa é a maior maré de azar, eu já ouvi de fai, tá ligado?